E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Ascens Clube de FC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal analisando os jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro Dessa vez vamos analisar a vitória do Flamengo por 2x1 pra cima do Fortaleza Jogo que foi extremamente polêmico, jogo ali que teve uma treta entre Pedro e Rogério Sene O treinador do Flamengo em um determinado momento do jogo decidiu que era certo substituir o Pedro Quando o Pedro soube que ia ser substituído ele acabou ficando bem bravo dentro de campo Acabou ali chutando tudo, deu um soco depois no banco de reservas E demonstrou claramente que estava insatisfeito com o técnico Rogério Sene Ou até mesmo insatisfeito com o Flamengo por não ter o liberado para jogar as Olimpíadas Então deixa o like aí embaixo, muito importante o like de vocês Espero muito, vale trazer vídeos sempre, todos os dias aqui no canal E vamos entender toda essa história e também vamos ver os gols aí da vitória do Flamengo sobre o Fortaleza Fechou rapaziada? Mas antes me segue no Instagram que está aparecendo aqui na tela Arrubamalframfc Me manda sua mensagem lá no Instagram que eu vou estar conversando contigo, trocando ideia e tudo mais Fechou? Agora sim, para o vídeo Aí galera, Flamengo vs Fortaleza Gerson sendo destacado Porque está de saída do Flamengo né E o Flamengo venceu o Fortaleza sem muitas dificuldades assim eu já diria No início do jogo o Pedro quase que roubou ali a bola O goleiro Felipe Alves fez uma cagada né mano Meu Deus do céu E o Vitinho fez uma pior ainda Olha o gol que perde o Vitinho cara Sem goleiro, sem goleiro é inaceitável mano Mas aí depois o Vitinho coloca essa bola para o Mateuzinho que pegou de primeira Era um chute difícil mas Caso acertasse seria um golaço Mas essa tentativa é do Mateuzinho que estava buscando se firmar na lateral direita do Flamengo E aí foi o gol do Flamengo né O Bruno Henrique recuperando a bola Bobeira do Felipe do Fortaleza A bola passa debaixo das pernas do Marcelo Benevenuto Mais conhecida aqui no Rio de Janeiro como o Marcelo Benevenate Passou debaixo das pernas dele né mano E aí é homenagem a todo mundo, é homenagem ao Gerson né Que idealizou esse vapo Até aí um jogo muito tranquilo para o Flamengo Sem muita dificuldade o Flamengo conseguiu vencer o Fortaleza Mas olha aí o Michael Rapaziada é jogo atrás de jogo né Perseguição com o Michael Tem jogo até que ele consegue fazer alguma coisa direito Mas jogador que recebe o que recebe no Flamengo Jogador que o Flamengo pagou o que pagou por ele Perder esse tipo de gol chega a ser inaceitável E não é a primeira vez que ele faz isso Passa uma tentativa do Flamengo E quase gol né mano Bela cabeçada do Rodrigo Caio O goleiro já estava estático O goleiro já estava aceitando que ia levar o gol Aí o Iago Pikachu né mano Chutando a bola para cima Que é muito normal do Pikachu E o Bruno Henrique fazendo o segundo para o Flamengo A bola se não me engano talvez Até desviou no Marcelo Benevenuto ali Dois gols do Bruno Henrique Bela atuação Agora no segundo tempo Fortaleza vai dar uma reagida Vai buscar uma sobrevida Bela bola ali para o Ederson Que serviu muito bem o David Mano que finalização muito bonita Cara Que chapada de primeira Aí ficou difícil para o Diego Alves Foi uma finalização que surpreendeu muito o goleiro do Flamengo Cara ele não estava talvez esperando Isso Mais uma chance ali do Fortaleza Com o Elton Paulista Mas cercado por muita gente do Flamengo Fortaleza voltou para o segundo tempo Tentando uma postura diferente Quase o gol né mano Olha isso E assim um hat-trick do Bruno Henrique Mas a bola não entrou Tentativa aí do Romarinho agora De finalização Mais uma tentativa do Vitinho Michel para outra passagem ali do João Gomes E essa bola aí mano A gente não sabe como não entrou né Que salvada do Marcelo Benevenuto Cara Em cima da linha Salvou muito Muito bem Velho Aí o Fante ativa de finalização Diego Alves E foi isso Cara O jogo foi esse O Flamengo venceu sem muitas dificuldades 2x1 em cima do Fortaleza É O Gerson aí deixando o Flamengo Mas O que mais chamou a atenção nessa partida Foi essa cena que vamos ver agora Do Pedro Com o Rogério Senna O Pedro ali acabou ficando bem bravo Após uma substituição do Rogério Senna Explica aqui ó Rogério Senna critica a reação de Pedro Ao ser substituído no Flamengo Cena lamentável Vamos ver aqui o vídeo rapaziada Dessa polêmica Vamos ver o vídeo dessa polêmica Substituição do Pedro O que foi acontecer Olha o certo Rodrigo Muniz vai entrar no lugar do Pedro Ok né O Pedro aí voltando de Covid Rodrigo Muniz Que foi muito bem nas últimas partidas pelo Flamengo Darão como sempre forte Falou que tá forte E o Pedro né mano Revoltado com a substituição Chutando ali o vento Reclamando Tipo mano Por que me mandaram ficar no Flamengo Sem pra mim substituir Claramente Isso aí é por conta Que ele foi Impedido de jogar as Olimpíadas Né mano Não foi só isso Depois vai ter a continuação aqui Vou pular aqui já pra vocês ó Mostrando o que o Pedro vai fazer Aí o Rogério Senna Rogério Senna já teve episódios assim Com o Gabigol Agora com o Pedro Pedro ali ó atrás ó Olha aí Olha aí Meu Deus do céu velho Jogando caneleira Teve relato que ele Socou ali o Banco de reservas E aí fica aquela pergunta no ar né galera O que que motivou Essa atitude do Pedro A gente sabe que realmente Como o Rogério Senna Que falou na entrevista O Pedro sempre foi um bom menino Sempre foi um cara Muito educado Muito comportado Dentro de campo E muita gente tá questionando Achando que essa atitude do Pedro Foi mais por conta do Flamengo Não ter o liberado Pra jogar as Olimpíadas E aí ele acabou meio que sei lá Mostrando alguma satisfação Ficando revoltado Não que o Pedro não goste De jogar pelo Flamengo Mas a gente sabe que o período Olímpico na carreira de um jogador É extremamente importante É algo diferente E ele foi impedido De jogar as Olimpíadas E teve aí meio que Ele meio que estourou Assim podemos dizer Vamos ver o que que disse O Rogério Senna Fico triste Acho de respeitoso Não só comigo Mas com um atleta Que vai entrar Não é da característica Do Pedro Que é bom menino Acho que essa coisa De seleção Mexe com a cabeça Do garoto Acho uma cena Lamentável Que não cabe Mais no futebol Você vê que ele Voltou de Covid O Muniz Fez dois gols No jogo passado E ele teve a oportunidade De continuar jogando Acho feio Mas entendo Que a cabeça dele Pode estar embaralhada Com essa situação De seleção Então foi isso aí Que disse o Rogério Senna A resposta ali Aquela cena do Pedro Que mano Eu não sei A maioria dos flamengistas Sempre ficam contra o Rogério Senna Por conta de qualquer atitude do Senna Mas eu não sei né cara Foi substituído ali Aos 22 minutos Aos 20 minutos do segundo tempo Rodrigo Muniz Como o próprio disse O Rogério Senna Tá vindo aí Num acrescente muito bom O Rodrigo Muniz Marcando gols Sendo super importante Pro time do Flamengo Então também eu não entendi muito Esse questionamento do Pedro Creio eu mesmo que Em relação a isso cara O Pedro tá puto Porque não foi pra seleção E acabou ali meio que Descontando Nessa hora de ser substituído E sobretudo pro Rogério Senna Mais uma vez A torcida do Flamengo Tá puta com o Rogério Senna Como se ele fosse o culpado Mas eu não vejo tanta culpa assim O Rogério Senna Nessa atitude do Pedro Mas agora eu quero saber A opinião de vocês aí embaixo Sobre tudo que aconteceu Eu acho que o Pedro tá certo Eu acho que o Rogério Senna tá certo Eu acho que o Pedro tá puto Realmente é com a diretoria do Flamengo Que não liberou Comenta aí embaixo Betiu rapaziada Eu ficando nessa Por hoje é isso Grande abraço Francisco É nóis Fui 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 Fui